grama matei um matei dois aqui, muro de grama matei outro, correu beco do resort, beco do resort tem aqui na quadra tem dois aqui ainda que isso meu deus matei um matei um matei um aqui matei um matei matei quem quer tirou agora? mandrar? vai primeiro vamos deixar ele aqui matei matei vai tifu